Eu vou brincar no calango do seu Enoque É um toque de balança, eu não me canso de dançar Eu vou ligeiro feito bala de bodoque Quem não quer baiar reboque, seu Enoque vai gostar Ô Maria, leva eu pra lá Ô Maria, leva eu pra lá Eu não sou solteiro e não posso casar Eu não sou solteiro e não posso casar Calango longo, deu no tombo, deu no tango Deu no samba, deu no mambo, botou povo pra dançar Causou um choque, deu ibope, deu no rock Enoque deu seu enfoque, chamou o rock pra dançar Ô Maria, leva eu pra lá Ô Maria, leva eu pra lá Eu não sou solteiro e não posso casar Eu não sou solteiro e não posso casar Calango, dango, dango, dingo, dingo, dougundugo Vagabundo leva chumbo se não vem calanguear Calango, lango, lengo, longo, calambola Embola, 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 dá Ô Maria, leva eu pra lá Ô Maria, leva eu pra lá Eu não sou solteiro e não posso casar Eu não sou solteiro e não posso casar Como é que pode calango virou pagode É que nem leite com tode ninguém pode separar Meu bem me acorde, passei na barba do bode Calango também sacode pros bigode balançar Ô Maria, leva eu pra lá Ô Maria, leva eu pra lá Eu não sou solteiro e não posso casar Eu não sou solteiro e não posso casar Se for preciso eu canto até de improviso Se for preciso eu canto até de improviso Aqui vai o meu aviso Eu vou em festa pra dançar Pega a viola, o violeiro não enrola Quem consola a dançador é dançadeiro e vamos lá Ô Maria, leva eu pra lá Ô Maria, leva eu pra lá Eu não sou solteiro e não posso casar Eu não sou solteiro e não posso casar Eu não sou solteiro e não posso casar Subiu um rato na perna da minha comade Subiu um rato na perna da minha comade Foram chamar o cumpade pra ver o que aconteceu Tiraram a roupa da comade e sacudiu Ninguém sabe, ninguém viu onde o rato se escondeu Ô Maria, leva eu pra lá Ô Maria, leva eu pra lá Eu não sou solteiro e não posso casar Eu não sou solteiro e não posso casar Subiu um rato na perna da minha comade Subiu um rato na perna da minha comade Subiu um rato na perna da minha comade